Me responde uma pergunta, essa capa vai para um sofá que está novo ou para um sofá que está feinho? É um sofá que está feinho. É um sofá que está feinho. É uma boa opção, né? Deixa o sofá novo rapidinho, não gasta muito. Estou precisando urgente de uma capa para ver se melhora o meu sofá. Isso é bom. Você gostou dessa loja? Gostei. Gostou, né? Tem muita variedade. Você vai gostar também. Agora, olha, pode ser também para o seu sofá que está novinho, porque às vezes você tem um sofá novo e quer protegê-lo, principalmente quem vai dar as festas no final do ano, pode dar uma passadinha aqui e comprar a capa. Agora, para quem está com um sofá feinho e quer receber o Papai Noel em Alto Estilo, né, Tânia? Tem que vir para Belas Capas. É claro. E olha as opções. Aqui, para um sofá de encosto alto, braço gordo, está saindo quanto? Três pagamentos e R$59. Tecido bom, hein? Que tecido é esse? Xantum. Bonito. Estampa nova, né? Noquíssima. Tânia, a promoção boa. Aqui, olha, essa... É a capa de laçote. É a de laçote. Quanto sai o jogo? Três pagamentos de R$46. Três de R$46. Ela tem menos elástico, essa capa. Ainda continua a promoção da almofadinha? Continua a promoção da almofadinha. Duas almofadinhas de brinde na compra de um conjunto de capa de sofá. Está gostando, né? Deixa eu te mostrar aqui. Tem uma de fixação, olha. Fala. Tem um presilho e gancho, então ela não sai. É tudo interno, não sai, né? Você colocou aqui, ela não vai sair. Muito importante. Eu já ia mostrando o Chester Field para elas. Então vem aqui, deixa eu mostrar. Esse aqui é o modelo Chester e tem outras cores? Tem cores lisas, estampadas e ele serve também para o Chester Field mais alto. Quanto sai esse? Três parcelas de R$66. Bom, e a Berger, olha, que tem aqui, vem aqui desse lado, Tânia. Eu estou indo. Quanto? Dois pagamentos de R$29. Ela está te esperando de segunda a sábado, das 10h às 10h, no domingo, das 10h às 8h, aqui no Shopping, tá? Cruzeiro do Sul, 1.006, segundo piso, loja 2.068, telefone 227-7353. E no Carrefour Arikanduva também te espera de segunda a sábado, das 9h às 10h, no domingo, das 9h às 6h, Rio das Pedras, 555, loja 5, telefone 6910-6356. Vem pra cá correndo. Vem pelas capas. Vem pelas capas.